Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui vendo mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar Produtos que eu acho que valem a pena Comprar lá nos Estados Unidos Porque sempre que eu viajo pra lá eu gosto de trazer Produtos pra mim usar E sempre gosto de ir Testando produtos novos e tal Tem um produtinho aqui que eu não comprei lá nos Estados Unidos Mas tem lá E quando for pra lá eu vou fazer um estoquezinho Que mara Então vou começar, eu trouxe alguns shampoos Produtos de cabelo Eu não vou falar de maquiagem porque Maquiagem você sabe que vale a pena comprar lá Tanto as maquiagens mais Baratinhas de almar, de farmácia Tanto quanto as mais caras Dependendo do produto Vou dar várias dicas aqui pra vocês Que eu acho que são imprescindíveis De fazer ótimas compras Vamos começar Tem produtinho muito, muito, muito Mas muito barato Que eu comprei e tipo Me apaixonei e foi muito bom Tanto é que acabou Não quero comprar mais Mas aqui não tem Eu cheguei a pesquisar Esse aqui na internet E se eu não me engano Me apareceu o preço de R$115 Não lembro qual site que era Mas esse aqui é R$2 lá nos Estados Unidos É um shampoo Dessa marca Finesse Todos os shampoos Eu acho dessa marca São mais baratinhos assim Tem alguns que são R$4 Mas esse aqui de R$384 Foi R$2 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 Sabe o que é isso? R$2 R$2 Mais barato que alto E esse aqui é o Restore Mais Straighten Eu li que esse aqui é o shampoo Da Kendall Jenner E você sente tipo na hora de passar ele no cabelo Que ele realmente hidrata Ele deixa o cabelo bem sedoso E esse produto aqui é o que eu indicaria vocês A trazerem A testarem Porque pra mim funcionou muito bem Outro produtinho também São esses dois aqui de cabelo Esse aqui eu não comprei lá nos Estados Unidos Eu comprei em Ribeira Faz pouco tempo e já tá Olha só como ele tá Já tá acabadinho já De tanto que eu usei Porque eu gostei bastante dele O condicionador mesmo Ele dá uma diferença no cabelo Que você não tem ideia Esse aqui Ele é bem hidratante Igual aqui do outro ali Que eu falei pra vocês Ele tem Amino Repair Ele é mais pra recuperar o cabelo Por exemplo se você tem Mesh Tipo eu no cabelo E tem o cabelo meio Ensecado Ele vai recuperar Do fio No caso É Miraculous Recovery Da John Frieda Creio Esse aqui é uma linha nova As linhas antigas Eu acho que eram 7 dólares Lá no Walmart Esse aqui lá em Ribeira Eu paguei 9,90 Não sei se seria o mesmo preço Lá nos Estados Unidos Porque às vezes tem coisas Que são o mesmo valor Mas esse aqui E o condicionador também O mesmo preço O condicionador é maravilhoso Tipo você sente que realmente O cabelo tá sedoso Essa duplinha aqui é maravilhosa Também são dois produtos bons Para comprar lá Qualquer shampoo Que vocês queiram testar Também é Tem outro Da Organics Acho que é Que é um que eu gosto bastante Também Ele é um 6, 7 dólares Eu não tenho mais ele Esse ano eu não comprei Porque eu preferi comprar outros Para testar Para ver quais eu ia me adequar Quais que eu ia gostar E ele é De coconut milk Vou deixar um botinho dele aqui Ele é maravilhoso também Só que ele é um produtinho Mais caro Ele é um meio termo Entre o da John Friede E entre o Finesse Mas é muito bom também De shampoo assim Que eu já testei de lá São os três que eu recomendo Aos Eu não sou muito fã Quem gosta mais Eu arreço E ele diz que faz uma diferença Para mim Eu não vejo tanta diferença assim Eu gosto bastante Do condicionador Da linha da Aos Que é a 7 em 1 Acho que é Uma coisa assim Vou deixar uma fotinha aqui também O condicionador sim Para mim faz diferença O shampoo já não faz Igual aqueles ali Não faz O condicionador também Se vocês quiserem testar A diquinha Além de Comprar produtos Na Marte Uta Farmácias E tal Eu gosto bastante De comprar na Martes E na Rose Eu perco um tempão Lá olhando Produtos Inclusive eu vou mostrar Que eu curtei Mostrar para vocês Alguns produtinhos Que eu comprei lá Que eu digo para vocês Que vale super a pena Se você está com tempo Dá uma paradinha ali Olha Perfume Produto de rosto Sempre tem várias coisas De várias marcas De rosto Eu comprei Esse ano Hidratante Da Clinique Eu comprei Lá na Marcha Na promoção Então vale a pena Dar uma olhada Tipo Às vezes você acha Essas coisas de marca Talvez você use Lá com um descontinho Com um precinho melhor Então vou mostrar aqui Para vocês Outro produtinho de cabelo Foi aí Que eu comprei Na Marcha Eu gosto bastante De comprar produtos de cabelo Lá na Marcha Pode nem ser de marca Conhecida Assim Mas eu gosto De comprar para testar E esse aqui Eu gostei bastante Que é um Coconute Oil Também que eu gosto De coisa de coco É 10 em 1 Multi Purpose Spray 10 benefícios Parabéns Free Eu acho que a marca É Oleology Beauty Oil Este aqui Ele foi R$5,99 Lá na Marcha Eu gosto bastante dele Eu aplico ele Sempre depois que eu lavo o cabelo E ele deixa as pontas Bem boas Assim, sabe Ela não fica O cabelo não fica ressecado Não fica poroso Fica bem hidratado E eu gosto bastante dele Eu acho que ele pode ser Até Hidrata Controlo Free Previne pontas duplas Até de quebra Não deixa o cabelo quebrar Dá brilho Eu achei que ele era Tipo protetor térmico Mas esse aqui não é Eu creio que ele não serve Mas ele é muito bom Outro produtinho também Que eu comprei Foi Mas Eu tava pensando em comprar aquelas máscaras Da Sephora Sabe Aquelas pequenininhas assim Que vem Unidade Só que eu achei muito caro Tipo Acho que é R$7 Cada máscara E aí eu queria uma máscara Pra mim poder usar Assim Quando eu sinto que a minha pele Tá muito ruim Daí eu queria uma máscara E aí eu comprei essa aqui Pra testar Na Marshalls também R$4,99 É a The Ultimate Detox Mood Mask Da Dirty World Com blueberry E Willow Bar I don't know O que que é isso Tem 100ml De 5 dólares E ele é muito bom Ó Ela é aquelas branquinhas Daí você passa Espera secar de postilha Ela dá uma refrescância E tipo Ela parece que Clareia a pele Sabe De que nem Olhem Marços Olhem Ross Porque vocês podem se surpreender Com os produtos Que vocês podem encontrar lá Outro produtinho também Que eu comprei É uma água Micelar Eu já tinha comprado Cadê? Essa aqui Essa aqui Essa aqui é do ano passado Retrasado em 2016 Eu trouxe duas Trouxe a rosinha Que é pra normal E essa aqui Que é pra tirar a maquiagem A prova d'água E dá pra vocês verem aqui É um negócio dura Ela tem 400ml E eu tava Terminou a outra Eu comecei a usar essa aqui E essa aqui Falando elas E eu gosto bastante Porque ela lava bem a maquiagem Tipo eu acho que Com os três algodãozinhos daqueles Eu consigo tirar a maquiagem inteira do rosto Tanto rímel Quanto base E coisa Consigo tirar E ela comparada com aquela Bioderma Bioderma Eu já vi comparações das duas E eu já usei as duas também E é mais baratinha né Então Prima baratinha Da minha Bioderma Que eu acho que foi uns 7 dólares 7, 8 dólares No Marte É da Garnier Micellar Cleansing Water Muito boa Uhul E daí Continuando falando Da água micellar Que eu comprei lá na Marshalls Por 4 dólares E ela é em spray Eu gostei Aí você espreia no negocinho E passa no rosto E ela também Três algodão De skin de algodão Também tira toda a minha maquiagem Adoro refrescância Depois assim Sabe Parece que é uma água termal Assim Depois que você passa Essa aqui eu encontrei na Marshalls Também Outra coisa que é bom De comprar Marshalls São perfumes Muitas pessoas Receiam de comprar Porque acham que Perfumes são falsificados O que eu comprei esse ano Foi esse de Michu Esse ano? Não Foi o ano do Cruzeiro Foi em 2016 E olha como é que ele tá ainda Ele é 40ml E ainda tem Por isso finalmente Eu até tenho que comprar outro É o de Michu Blossom Eu acho que eu paguei Porque esses de Michu De escultura Essas coisas Sempre são mais caras Esse aqui eu encontrei Por... Acho que foi 39 dólares Se eu não me engano Tipo eu não acho preço caro Porque o perfume Tá durando até agora Digamos que vai fazer Dois anos que eu tenho E ele ainda tá aqui Ainda tem perfume aqui dentro Não sei se dá pra vocês verem ele Acho que dá Então eu acho que É produtos que valem a pena Esse ano eu comprei um da Chloe Eu não lembro quanto que foi Mas eu dei pra minha mãe E ela deu pra minha avó Porque o cheiro era muito Muito, muito forte Muito de vó assim, sabe Daí a minha mãe também Gostou É que eu vou dar pra minha avó Eu trouxe um Calvin Klein Pro Alice Masculino Né Por 20 dólares Você que é o ano foi, né Eu trouxe pra ti 20 dólares Então é uma coisa Que compensa muito Dar uma passada lá E dar uma olhada Porque perfume É uma coisa que compensa De verdade De olhar Às vezes pode ser Que não tenha um perfume Que você queira lá Mas aí nos quiosques Eu acho Nas lojas Lá no outlet Eu sei que eles fazem Aquelas promoções De buy one Get one 50% Então Eu lembro que Um perfume da Dias Couture Que eu comprei Uma vez Paguei caríssimo Acho que paguei 55 dólares E daí Depois Na Marcha Eu encontrei Não o mesmo perfume Mas tipo Uma variação Da Dias Couture também Só que o outro Chamar de modelo Sei lá Outro nome Outro cheiro É por 25 dólares 100ml Então é uma coisa Mais barata Eu sei que não tem O que você quer Mas às vezes Você pode experimentar Algum modo E gostar Né Por que não Taurus Secret Também É uma coisa Que vale muito a pena Comprar lá nos Estados Unidos Por que? Principalmente no Atlete da International Drive Foi o que eu comprei Essa vez As comprinhas Tipo De pijama Paguei pijama 10 dólares Cada peça Mais 10 dólares Na loja é 55 Ou 70 Depende Então Esse produto aqui Que eu vou mostrar pra vocês O valor dele é 18 dólares Eu comprei dois desse E mais uma manteiga Três produtos Tavam saindo 10 dólares Cada um No caso Ficava 30 dólares Esse aqui é um creme Para banho Ele é muito cheiroso Tipo Ele hidrata super a pele Então É uma coisa que vale a pena Tinha vários 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 Splash Da Victoria's Secret Vários perfumes Da Victoria's Secret Comprei uma bolsa Da Victoria's Secret Victoria's Secret Por 10 dólares Também Então É uma coisa que vale a pena E lá dou uma olhada Mas tem que cabocá Porque aquela loja É uma bagunça Cheia de gente Sempre Sutil também É uma coisa que vale a pena lá Gosto bastante de comprar A primeira vez Eu lembro que eu comprei No Ponte Orlando Tava com uma promoção De 2 por 50 dólares Quando eu fui Ano passado Na Victoria's Secret Do Outlet Da International Drive Tipo Fiquei de cara Porque tinha Sutil de 10 20 30 dólares Então Imagina Sutil de 10 dólares 16 dólares Então Ia sair muito mais barato Do que aquele De 50 dólares Que eu tinha comprado Mas Na minha vida Vinha de aprender Então eu digo pra vocês Que é uma coisa que vale muito a pena Outra coisa também Que eu não trouxe pra vocês aqui Que eu acho que vale a pena comprar É na Bath & Burry Works É um negocinho assim Tu coloca no carro E tem cheirinho Eu tenho o meu cheirinho Desde 2016 Tipo Esse ano eu não comprei Cheirinhos novos Porque Ele dura Dura Acho que Ele troca cada Digamos assim 4, 5 meses Troca de cheirinho Ele é um negocinho assim Você pode escolher Qual que você quer E daí tem umas cápsulas É um budego assim Que tu coloca dentro Desse displayzinho Assim E aí você coloca no carro E ele passa Dá um cheiro muito bom no carro E também Os álcool em gel Que são 6 por 6 dólares 6 por 5 dólares 5 por 6 dólares Uma coisa assim Daí eles tem também Vários cheiros De álcool em gel E tem também Uma roupa Tipo uma roupinha Pra botar ali dentro Não trouxe pra mostrar pra vocês Aqui infelizmente Mas também é uma dica Outro produto que eu gostei Também de comprar Foi esse protetor Eu não me acerto Com o protetor Já testei La Roche Já testei Vichy E com cor Os dois E não me acertei A minha dermato Falou até Que era melhor Usar com cor Porque ele protege duas vezes Mas Eu acho que fica muito Muito grudento Sabe Tipo Não fica sequinho No gosto Então eu não gosto E o que eu comprei Pra testar Foi esse aqui Da Vino Eu até pedi Pra meu irmão Minha cunhada Trazerem mais um Desse de lá Porque eu achei Ele muito bom E ele também Já é hidratante Além de proteger Ele hidrata a pele Esse aqui é o fator 30 Ele é da Vino É o Protetor Mais Hydrate Lotion Sunscreen Super bom de Pra vocês Outra coisa também Que é bom de comprar lá É shampoo seco Aqui no Brasil Nossos shampoos secos São caros Você vai comprar um Batiste É o médio Sei lá Acho que tem agora O tamanho pequeno Médio e grande Médio Se não me engano É 35 reais Lá eu comprei o grande Por 6 dólares Na marcha E esse aqui eu não lembro Quanto que foi que eu comprei Eu só não trouxe o Batiste Porque eu não tenho mais Esse que eu comprei na Walmart Que também é muito bom É Essa aqui é a marca E eu comprei na Walmart Eu acho que foi mais ou menos Isso aí 6,7 dólares Outra coisa também Que eu gosto de comprar lá São esfoliantes Rosto Corpo Esse aqui é de rosto É da Sunivis Comprava lá em Rivera Mas agora eles não tem mais Eles tem só o de corpo Esse aqui é Pink Lemon And Mandarine Orange Scrub Ele é muito bom Tipo Esse aqui não é Um dos mais agressivos Ele é moderado Tem o É o menos agressivo Que é mais delicadinho assim Que não tem tantas esferas Para peles mais sensíveis Esse é o moderado E tem o Cheio de esferas assim Para dar aquela esfoliada Boa mesmo Daí esse aqui Eu gosto bastante dele Ele é Em polergênico Tem parabenos E eu acho que ele é baratinho É 2 dólares e pouco Ah não lembro Acho que é entre 2 e 7 dólares Olha você E por último Mas não menos importante O que eu mais gosto de comprar lá São Desadorentes Texona para mim Não funciona Nenhum deles Tipo Já testei vários Desses de E não Para mim não dá Esse aqui Eu posso suar E ele vai Continuar Cheirozinho ali Não vai dar Naquele fedorzinho Né De suorzinho De suvaquinho Esses aqui São em bastão Esse aqui é da Dove Mas eu também gosto De comprar da Secret São os mais baratos Eles tem pack De 2 por 6 dólares Esse aqui eu acho que é 6 dólares Cada um Ou 4 dólares Cada um Algo assim Eu gosto muito desse aqui O cheiro dele é o Blue Essentials Ele é muito, muito, muito bom Ele é assim ó Um bastão Deve ser mais girando Para usar E eu sempre trago o estoque Eu conheci esse Desodorante muito A Maiveira E lá eu comprei Por 4 dólares Aquele travel size Aqui lá nos Estados Unidos São 97 centavos Então olha a disparidade do negócio E agora sempre que eu vou Eu trago Os packzinhos De 2 E alguns da Dove Diferentes Assim que eu gosto Porque É muito bom Então Esses são os produtos Que eu recomendo Eu acho que valem a pena Você comprar Lá nos Estados Unidos Se vocês quiserem Eu posso fazer algum outro vídeo Desses Com alguma outra Categoria Tipo maquiagem Roupas Ou faça mais específico De alguma loja O que eu acho que vale a pena Na marcha Na roça Alguma coisa assim É só vocês deixarem nos comentários Que eu faço o vídeo Para vocês Logo logo Teremos mais uma viagem Já compramos nosso cruzeiro Então aguardem Que esse ano Não teremos Disney Transinha chora Mas teremos Miami E Estados Unidos Que é uma importante Compras E vários vlogs Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esquece de dar um joinha Para ajudar a notificação Se inscrever no canal Para quem ainda não é inscrito Me seguir no Instagram Para quem ainda não me segue Também E ativar o sininho Para receber as notificações Sempre que eu postar vídeos novos Tá bom? É isso Beijinhos no coração E até a próxima Tchau Tchau